E hoje é sexta-feira, eu sei, não é dia da gente pensar nisso, nós já falamos do churrasco, mas o churrasco a gente sabe que carne, é não é né, pra comer uma carne sem muita gordurinha e manter ali a nossa dieta né, mas a gente já vai te preparar pra segunda-feira, pra começar bem e com o pé direito, e é claro que pra quem quer fazer uma dietinha, quem não gosta né, de emagrecer uns quilinhos, ou pelo menos desinchar, e eu também pra perguntar isso, tem nosso especialista que tá aqui né, porque a gente mete o pé na jaca na sexta, pra na segunda começar a dieta, não é assim? Por isso que o Pedro tá aqui e vai falar comigo, Pedro, você vai contar pra mim o que que a gente faz, pra colocar o pé na jaca e depois, você não faz essa cara não, não faz essa cara não, tem que ter um equilíbrio. E deixa eu aproveitar aqui, chega mais pra frente de mim, mandar um beijo pra Ivete, que é a mãe do Pedro, que ela falou, ele falou pra mim assim, que ela fica ligadinho no salsicha. Assiste todo dia. Todo dia salsicha. Programação inteira da Rita. Ô dona Ivete, agora só tem que assistir a gente também, tá nada, desligar a televisão depois do salsicha, combinado? Então beleza, pode sentar Pedro, fica à vontade. O Pedro então é nutricionista, né Pedro? Isso aí. E aí, tá certo, e que sexta-feira a gente quer relaxar, a gente não quer pensar, quer aproveitar, Pedro. Mas a gente consegue ter um equilíbrio aí pra gente não ganhar muito, não perder muito e ser feliz? Claro, com certeza. A vida tem que ser assim, né? Não tem que ser assim, Pedro. Tem que ter momentos específicos pra cada um, né? Mas a gente não deixar de curtir nada. E aí, como é que a gente faz assim? Como que as pessoas podem fazer em casa pra tá tendo esse equilíbrio então? O Kelly, o que eu acho mais interessante, até eu trabalho muito no consultório, é da pessoa criar um hábito. Ou seja, ela não focar num plano alimentar ou achar que tá restrita, proibida da alimentação, né? Manter uma alimentação equilibrada é justamente você ter variedades e aproveitar coisas simples, que nem você falou, do próprio churrasco. Então, um momento em família, um evento social que você vai ter, é a melhor parte de você aproveitar e esquecer que tem dieta, não é? Mas se não é algo intuitivo, simples, sempre você vai ter uma constância e aí é que dá o resultado. E é isso que é o mais fácil de fazer, porque vai se tornando um hábito também e não se torna aquela coisa, ai meu Deus do céu, tenho que entrar no regime segunda-feira. Não. Não é, Pedro? Não, porque se for o seu hábito alimentar, né? Você souber fazer as escolhas, montar o seu prato alimentar, o seu prato, né? Saber como escolher o nutriente que o seu corpo mais precisa naquele momento. Porque tem dias que realmente você vai precisar comer um pouco a mais, tem dias que você já não tá com tanta fome, então não precisa empurrar a comida, né? Esse equilíbrio que é fundamental pra você ter sucesso no planejamento. independente de qual tipo de alimento você vai usar. Agora, como que é comer da forma que você falou, Pedro? Como é que a gente pode fazer isso? Intuitivo em casa. Intuitivo? Eu sempre gosto de fazer uma analogia, uma brincadeira. Imagina duas pessoas numa conversa, que uma trabalha quando vai pra praia e a outra vai passear, se divertir na praia. Entendi. Na conversa, se você falar simplesmente a palavra praia pra eles, um já vai instintivamente lembrar de trabalho e o outro instintivamente vai lembrar de férias. Na alimentação, a gente trabalha isso com as escolhas dos alimentos. Então, se você estiver familiarizado com alimentos de verdade, alimentos in natura, quando você sentir fome, você vai buscar esses alimentos. Agora, se você, na sua rotina, busca os industrializados, embutidos, os aplicativos, quando você sentir fome, você vai buscar esse recurso aí. Então, seria a praia. É mais ou menos isso mesmo. A praia seria o recurso dos aplicativos, do produto mais fácil, de alguma coisa... De você usar uma coisa que não faz tão bem. Então, se todo dia você tem o hábito de comer alimentos não saudáveis, que são os embutidos, os industrializados, né? Você vai sempre buscar esses alimentos quando tiver fome. Então, imagina quando você tem o hábito de sempre jantar um arroz e feijão. Quando você sentir fome, você não vai atrás de outro alimento. Você vai buscar o arroz e feijão. E o arroz e feijão é um alimento super saudável. Então, isso daí você já tá intuitivamente buscando esse alimento. Você não tá precisando buscar o que eu precisaria fazer pra ter uma alimentação saudável. Qual que é o alimento? Agora, Pedro, você falou do arroz e feijão, mas tem muita gente que fala que o arroz e feijão, meu Deus do céu, é super calórico. Isso você acabou de falar pra mim, que ele é um alimento bacana. Então, assim, como que a gente consegue ponderar e saber o que é verdade ou não na hora de escolher os nossos alimentos? Olha, eu sempre falo pras pessoas o seguinte, na dieta você tem que desembrulhar menos e descascar mais. Boa! Se você levar pra esse princípio, você já tá muito pra frente na sua alimentação. Então, pensando assim, o arroz e feijão não é um alimento in natura, algo cheio de nutrientes, vitaminas, tanto é que a população brasileira, ela não é desnutrida justamente pela combinação do arroz e do feijão, que eles têm, os dois juntos, têm aminoácidos essenciais pra saúde. E eles são combinados, então, são super alimento. A gente pode usar ele, seja no almoço, seja no jantar, que vai estar super bem balanceado. Que bacana! Eu acredito, então, que pra você, por exemplo, se a pessoa que tá em casa, né? Se você que tá em casa, querendo, tá me assistindo e quer perder uns quilinhos, o importante, então, é diminuir a quantidade. Exatamente. A gente, pra ter um emagrecimento, nós precisamos controlar a quantidade de calorias gasta e a quantidade de calorias consumida. Então, o papel do nutricionista é o quê? Você vai me falar os alimentos que você mais gosta e utiliza no seu dia a dia e eu, através desses alimentos, vou buscar montar um plano alimentar em que enquadre nas quantidades calóricas que você precisa comer. Então, as estratégias do nutricionista vai ser como gerar mais saciedade, como ter volume no seu prato, como você atingir todas as metas de nutrientes, né? Então, não fica aquele negócio engessado de o nutricionista ter que impor uma dieta pra você. Se ele impor um estilo alimentar, provavelmente já vai ser muito difícil de você ter uma constância nesse planejamento. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Pedro acabou de falar uma coisa pra mim, que esse era, tá? Era um dos motivos de eu não ir no nutricionista. Achar que ia ficar sem comer. Não, não é não, Pedro. Porque ele passa uma lista, passava uma lista pra gente de um negócio absurdo que você não tinha na sua casa. E era até difícil de achar, né? E aí você ia no mercado e falava, gente do céu, porque você sabe que produtos, às vezes, com algumas restrições, são muito mais caros. E aí você acaba desistindo, Pedro. Acaba se frustrando, né? Na minha visão de dieta, é totalmente o oposto disso daí. Então, na minha consulta, eu sempre faço um recordatório alimentar. O que é isso? Você me fala os alimentos e os hábitos alimentares que você tem durante a sua rotina. Então, o que você come no café da manhã, o que você come no almoço, no jantar, né? Qual o momento que você sente mais fome. E através disso daí, eu vou montar o seu prato, o seu plano alimentar, com os alimentos que você já costuma utilizar. Ah, então não vai ter nada de exclusivamente. Ah, eu achei muito bacana isso. Eu achei bem bacana. Vocês não gostaram? Agora, tem uma outra situação também, gente. Tem uma outra situação também que, ó, a gente tem visto muitas também, agora com as mídias sociais, jejum intermitente. O que mais? Uns negócios meio... Dieta low carb, dieta cetogênica. É, tem uns negócios estranhos que a gente não sabe nem falar o nome, Pedro. Hoje em dia, tá super em alta também uma dieta onde as pessoas comem tudo cru, vegetais, legumes, os próprios alimentos. E por incrível que pareça, tem muito... As pessoas que praticam essa dieta estão tendo uma má alimentação, desnutrição e até passando mal, chegando até falecendo. Pedro, então eu ia falar agora, porque a gente teve uma influencer vegetariana e ela foi pra uma linha dessa e ela acabou falecendo. Aham, exatamente. Então, na alimentação, você tem que equilibrar tudo, né? Ter o fator cocção, que é o preparo dos alimentos, também é fundamental pra que você consiga atingir as suas necessidades, né? Então, impor uma dieta se torna uma coisa muito difícil. Que nem, por exemplo, o jejum. Imagina que você sente mais fome no período da manhã, é a sua refeição que você mais está faminta. Tem como eu falar pra você não fazer essa refeição? Provavelmente você vai acabar se frustrando, porque vai querer buscar alimentos que não tá na sua dieta pela necessidade de fome. E a cabeça também vai pirar. E achar que daí você não serve pra fazer dieta, que tá tudo errado, que nem vale a pena tentar. Agora, se a gente montar um plano alimentar onde todas as calorias que você precisa estão bem distribuídas, nos momentos que você mais tem fome e com alimentos que fazem sentido pra você, não fica muito mais simples? Claro que fica. Mais simples e mais acessível. Muito mais acessível. Agora, Pedro, e essa história da gente ter que se alimentar de três em três horas? Olha, Kelly... É mito ou verdade? Vamos começar. É um mito. É mito? Não precisa necessariamente fazer uma alimentação a cada três horas. A nutrição, ela tem evoluído muito ao passar do tempo, né? Então, vem tido muitos estudos, como, por exemplo, o ovo. Teve uma época que só podia comer ovo, outra época que não podia, né? Então, a gente vem descobrindo muitas coisas. Qual que é o principal fundamento da alimentação? Você atingir uma quantidade calórica e de nutrientes no seu dia. Se vai ser com três refeições, se vai ser com quatro, se vai ser com cinco refeições, vai ficar a critério de cada paciente. A dieta é bem individualizada, né? E ela é montada exclusivamente pra você. Personalizada. Então, se você, na correria do seu dia a dia, tem a possibilidade de fazer apenas três refeições, vamos trabalhar com o que você pode fazer. Eu sempre falo pra todos os meus pacientes que feito é melhor que perfeito. Então, é melhor você fazer uma coisa que é possível pra você, ao invés de deixar de fazer porque não consegue o perfeito. Ó, vamos tirar um exemplo bem bacana aqui, ó. O salsicha começa a programação 11h40, né? E termina 12h30. Começa super cedo e termina super tarde. Entendeu? Bem tarde. É o horário do almoço. Entendi. E a hora que ele tava saindo aqui hoje, eu vi que ele tava comendo uma pera. Então, assim, a pessoa... Isso que você falou é bem bacana. Eu citei o salsicha, mas a gente tem o motorista, tem as enfermeiras... Plantonistas, médicos, enfermeiro. Que daí não consegue fazer. Parar, né? Não dá. Exatamente. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio. Se ele me fala assim, eu consigo fazer o café da manhã, uma refeição nesse momento e o jantar nesse momento. Então, vamos trabalhar com isso. Só que nessas refeições, você vai ter um alto valor nutricional, vai conseguir gerar saciedade pra você não sentir faminto, com fome, né? E ficar dando aquelas beliscadas, aquelas escapadas. Agora, você sabe o que a Daniele acabou de falar pra mim também aqui, Pedro? Que, por exemplo, o pessoal que trabalha aqui na suíter, os câmeras... Que horas vocês entram aqui, Xuxa, bigode? No estúdio? Onze e meia também? Sai que horas? Três e meia. E não para, né? E não para. Senão, quem vai fazer o programa filmar, né? Não para, não pode comer nada aqui dentro. E o pessoal também da suíter, também. Aí, imagina se eu chego pra ele na consulta e falo... Não, você tem que comer a cada três horas. Não, ele vai pirar. Já vai desistir do processo, né? Então, em vez de achar uma solução, ele chegou lá e encontrou um problema. Xuxa, você almoça que horas? Dez e meia você almoça? Você também, bigode? Ah, você almoça um... Olha, já mudou. Tá vendo a individualidade? Cada um tem uma preferência, né? Um prefere almoçar mais cedo, o outro já mais tarde. Então, com essas condições que ele passa por um nutricionista, o nutricionista tem como dever correr atrás de como ajudar ele no que é possível ser feito. Pois é, deixa eu aproveitar aqui, Pedro, mandar um abraço também pra Ruth, que tá ligadinha pra gente. Deixa eu ver aqui de Arapongas quem tá ligadinho com a gente. O seu Natal de Arapongas também aqui, falando que ele tenta fazer uma dieta, mas é difícil. É difícil. É difícil. Ô, seu Natal, o senhor não tá sozinho nessa, não, viu? Eu tô... Nós estamos igual o Celsiche, ó. Tamo junto, tamo junto, porque... Talvez ele não encontrou a dieta feita pra ele, né? Pois é, porque assim, eu gostei muito dessa maneira tua de trabalhar com personalização, trabalhar de forma com que a pessoa possa não se sentir frustrada. Exatamente. Porque a primeira coisa, quando você vai numa academia, ou quando você começa a falar com o nutricionista, é o sentimento de não conseguir. De não conseguir, de ser uma coisa, uma barreira, uma coisa impossível de você conseguir quebrar isso daí, né? Só que lá no consultório, eu vejo muito isso, das pessoas chegarem com receio, ou acharem que vai passar fome, e a hora que vê o cardápio, a hora que eu mostro o cardápio pra ela, explico o porquê que ela tá comendo aquilo, as refeições, como tá distribuída, né? Ela fala, mas isso é a dieta? Era a comida que eu já tava comendo. Às vezes você só mudou de incluir uma fruta a mais, ou tirar algum alimento que não é tão saudável, né? Fazer alguma troca. Mas tudo é simples, é comida de verdade. Isso é o... A regra é, menos é mais. Agora, Pedro, você sabe o que eu tava pensando aqui também? Que tudo é hábito, né? Infelizmente, você tem que criar um hábito, e tem que criar uma rotina. Um hábito, igual você falou, é desembrulhar... É, desembrulhar menos e descascar mais. É, então se a gente comprar mais produtos pra gente fazer em casa, e também aliado com outras situações, que é uma atividade física, não especificamente é uma academia, mas é uma caminhada no quarteirão da sua casa, pegar o cachorro pra dar uma volta, tudo vai mudando a sua rotina, né? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde, ela tem até uma diretriz pra isso, pra você não ser classificado como sedentário, sair de um grupo de risco, né? Então é você praticar 150 minutos de atividade física por semana. E isso pode ser distribuído com a atividade que você mais gosta. Então imagina que se você gosta de pedalar, correr, nada a ver com academia, isso vai fazer mais sentido pra você, você vai se dedicar mais, você vai procurar se alimentar melhor pra fazer sua atividade melhor, né? Diferente de, se for imposto, que você tem que fazer a musculação, que você odeia. Vai ser uma obrigação que no final do dia, você vai estar super cansada, desanimada, e ver isso como uma coisa ruim. Se chover lá em Balneário Camboriú, você já não quer ir. Pior! Agora, se for uma atividade que é desestressante pra você, divertida, você não vai querer ir buscar isso daí no final do dia? Essa é a visão que você tem que ter sobre a atividade física. Então busca uma coisa que você gosta, que faz sentido pra você. Se é uma refeição ao ar livre, se é uma atividade em grupo, isso é o que vai te dar resultado. Agora, a Cleonice tá no nosso YouTube, né, Cleo? Oi, Cleo! Obrigada, tá? E ela quer saber mais sobre o jejum intermitente. Olha, o jejum intermitente é interessante. Já teve uma época que ele foi muito famoso, muita gente chegava no consultório já pesquisando sobre o jejum, né? Então qual que é o princípio fundamental? Como que foi descoberto o jejum, pode-se dizer assim, né? Foi um médico que ele tratava diabéticos. Então ele percebeu que as pessoas preferiam ficar um tempo sem comer, um longo período sem comer, e abriu uma janela pra ela poder comer o que quisesse. Então, no primeiro momento, ele teve resultado, só que ele viu que as pessoas não buscavam bons alimentos. E aí acabavam ficando desnutridas. Então, hoje em dia, o jejum é uma forma de você conseguir concentrar as calorias, às vezes, em algum momento do seu dia que você tem mais fome, com um bom valor nutricional. Então a gente estipula um período pra você fazer a última refeição e o período que você faz a primeira refeição. Assim você vai ter um espaço, uma flexibilidade ali que você fica em jejum, né? Mas quando você voltar a comer, a gente voltar com bons alimentos. Ou seja, me corrija se eu tiver errado. Se você fizer o jejum intermitente, na hora que você tiver essa brecha aí, não vai me comer um hambúrguer. Exatamente. Ou comer, vamos dizer lá, uma macarronada só. Então você tem que colocar proteína, carboidrato. Fibras também, que é muito importante. Fazer esse equilíbrio também, montar o prato. Esse é o intuito que eu tento trabalhar no consultório. A pessoa chega lá, ela vai buscar um cardápio pra seguir um planejamento. No final, no decorrer das nossas consultas que ela vai aprendendo, ela não vai mais seguir um cardápio, ela vai viver um cardápio. Porque ela vai justamente ir no mercado saber o que comprar, saber como montar o próprio prato dela, saber os sintomas de fome e saciedade, se o que ela tá sentindo é por emotivo ou realmente é fome, necessidade de nutrientes, né? Então ela ganha autonomia. Aí deixa de ser um processo ruim. Fica um negócio divertido. Agora, Pedro, eu vou falar que você me responde uma última pergunta. Vamos lá. Se hoje eu colocar o pé na jaca, se eu comer tudo que não deveria, como exagerar? Como é que tem que ser minha segunda? Volta pra sua rotina. Começa com aquela alimentação saudável, equilibrada, bebe bastante água, isso é fundamental também, e a sua rotina de exercícios. Isso daí que vai fazer você voltar ao equilíbrio. Porque se você passou por um momento desse, aí quer parar de comer, cortar todo o carboidrato, você não vai conseguir. Não é verdade? É. E a gente tem uma quantidade calórica que a gente precisa comer durante o dia. Então se você vem se privando, chega no final do dia, vai dar aquela vontade louca de comer. Aí você vai querer comer o reboco da parede, a porta da geladeira. Não, 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 não. Vamos manter então. Então pode colocar o pé na jaca, mas na segunda mantém a sua, teu equilíbrio, não vou falar dieta, teu equilíbrio aí na hora de, 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 um andro, um brossato, uma café, enfim. Volta pra alimentação. Pedro, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito esclarecedor, fico muito feliz mesmo, tá? Obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar sobre alimentação, saúde, qualidade de vida. Tô sempre à disposição. Tchau.